Atenção, para tudo e me responde uma pergunta. Você aí de casa, gosta de pedalar? Pois olha que essa é uma atividade que tem ganhado muitos adeptos aqui no Amazonas. Quem comemora são os fabricantes de bicicletas que alcançaram o maior índice de produção e de vendas dos últimos seis anos. Nas fábricas, produção a todo vapor. O mercado de duas rodas tem gerado números positivos ao polo industrial de Manaus e quem lidera são as magrelas. Um levantamento feito pela Abraciclo aponta a produção de 85.131 unidades de bicicletas em julho de 2019, o que representa a alta de 26,9% sobre julho do ano passado e de 45,6% na comparação com junho. Este foi o melhor resultado para o mês de julho desde 2013. No primeiro semestre deste ano, a alta na produção de bicicletas foi de 19,4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso tudo faz com que as pessoas, aquelas que estão com recursos ali guardados, façam com que se animem. O aumento na produção de bicicletas se deve principalmente à preparação das indústrias para datas sazonais, como o Dia das Crianças, por exemplo, além dos lançamentos previstos para este segundo semestre, que devem manter o setor aquecido pelos próximos meses. Com 20 anos no mercado, Irlando diz que começou a vender bicicletas com investimento de 200 reais. Hoje, investe mais de 400 mil reais em produtos e vende, em média, 90 bicicletas por mês. As pessoas hoje têm procurado a bicicleta para se exercitar e como um meio de transporte. Pedalar está mesmo em alta. Olha aí o seu Ambrósio. Aos 67 anos de idade, a bicicleta tem sido a principal aliada para garantir a ele uma saúde de ferro. A pessoa que a idade, a pessoa que está idosa, sem ficar parado, fazendo nada, tem um pouco de saúde, né? Aí é muito bom. Saúde em primeiro lugar. E olha, o presidente Jair Bolsonaro disse esta semana que os governadores da região norte são coniventes com as queimadas na região amazônica. Esse é um dos destaques do nosso giro político. O governador Wilson Lima respondeu de maneira dura à acusação feita pelo presidente Jair Bolsonaro de que a gestão dele é conivente com as queimadas. De acordo com o governador, o Amazonas está fazendo um trabalho de tecnologia e fazendo de tudo o que está dentro das possibilidades para combater o desmatamento ilegal. E a sede do governo do estado será transferida nos dias 27, 28 e 29 deste mês para o município de Tabatinga. Será a segunda edição do programa Amazonas Presente. O governador Wilson Lima vai despachar durante os três dias na sede do município. Após receber um vídeo produzido pela equipe do senador Eduardo Braga sobre o estado de conservação da BR-319, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, remarcou para o dia 30 uma expedição que fará pela rodovia. Ele deve inspecionar pessoalmente as obras de recuperação do trecho entre os quilômetros 13 e 198 do Amazonas. E começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde tem como meta imunizar cerca de um milhão e meio de crianças que não receberam a dose extra da campanha anterior. Exatamente. A partir desta quinta-feira, crianças de seis meses a menores de um ano terão que ser vacinadas contra o sarampo em todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, essa vacina é preventiva e pretende alcançar quase 1,4 milhão de crianças que não foram vacinadas, que não receberam a dose extra. Mas, de acordo também com o Ministério, nesses últimos 90 dias, foram registrados quase 2 mil casos de sarampo em 11 estados brasileiros. Aqui em Manaus não será diferente. A Secretaria Municipal de Saúde pretende intensificar essa ação durante os dias 26 a 31 de agosto para fazer com que todas as crianças possam ter acesso à vacina contra o sarampo. Muito obrigado, Luiz. Na semana passada, nós mostramos aqui no Jornal em Tempo uma denúncia sobre a construção de tanques de tambaqui em Maués. Produtores rurais da região afirmaram não ter recebido a devida assistência das associações de produtores rurais do município. Um dos citados nesta denúncia, o ex-deputado Alfredo Almeida, pediu o direito de resposta e desfez as acusações. Segundo a denúncia, cerca de 2 milhões de reais que deveriam ter sido utilizados para a construção dos viveiros de peixes não foram corretamente administrados. O ex-deputado Alfredo Almeida mostra documentos que comprovam a aprovação das contas junto ao Tribunal de Contas do Estado. O que é que veio na reportagem dizendo que tinha sido desviado? Engraçado que vocês mostraram os tanques. Então isso quer dizer que os tanques foram feitos, os tanques estavam lá. Ele explica ainda que a participação da associação era exclusivamente para a abertura dos tanques. Já que foi feito os tanques, pelo menos dá assistência, isso que era para ter sido feito. E que o montante de 2 milhões de reais atendeu também a outras demandas do projeto. O mais difícil era fazer as estradas, recuperar as estradas vicinais para os produtores. Toda a Maués sabe que foi feito. E agora há pouco um homem morreu numa troca de tiros com a polícia. Um comparsa dele também foi baleado e está sendo operado nesse momento. Outros três suspeitos foram presos. A quadrilha pretendia roubar o posto do Sinetran, no Terminal 4, na Avenida Camapuã, na Zona Leste. Como o posto estava fechado, o bando iniciou uma arrastão. Foi nesse momento que aconteceu a troca de tiros. Graças a Deus não aconteceu nada de mais com as pessoas inocentes que estavam ali ao redor. E você aí, conhece a Agricultura 4.0? Não? Já, já a gente te mostra essa novidade que traz comida boa para a mesa do Amazonense. É daqui a pouco. Agora são 18 horas e 37 minutos.